Foi bom te ver Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembrar você parece um dom Foi um lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Beijando e sonhando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De noite na barra Agora é cada um Cada um De noite na barra De noite na barra Foi um lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala No escuro da sala Beijando e sonhando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De noite na barra Agora é cada um Agora é cada um Cada um Beijando e sonhando Beijando e sonhando Estateende e sonhando Procurando e sonhando Procurando vaga Procurando vaga Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto